Música Olá amigos de todo o Brasil, começa agora mais uma edição do Brasil em Pauta, programa que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Eu sou o Roberto Camargo e recebo hoje aqui no estúdio o secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser. Bom dia, secretário. Bom dia, Roberto. Bom dia, ouvintes. E na pauta deste programa, as políticas públicas de incentivo ao esporte de alto rendimento, como o Bolsa Atleta, considerado o maior do gênero no mundo. O secretário vai conversar com radialistas de todo o país neste programa que vai ao ar via satélite pelo mesmo canal de A Voz do Brasil e que também é transmitido pela TV NBR, a TV do governo federal. Secretário, nós já vamos começar o programa abrindo espaço para uma rádio comunitária, que é a Rádio Alternativa FM de Várzea Grande, em Mato Grosso. É de lá que fala Elisângela Nepomuceno, que faz as perguntas ao senhor. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Roberto. Bom dia, Ricardo. A nossa pergunta é a seguinte, Ricardo. Os profissionais ligados ao atletismo aqui no Estado acreditam que dois elementos melhorariam o atletismo. Seriam a transferência de recursos aos clubes da periferia e a aplicação de aulas por professores de educação física nas séries iniciais. Elisângela, muito boa. Pergunta, um abraço para todo mundo aí de Várzea Grande, do Mato Grosso. O Ministério tem um programa muito forte de base para o atletismo, com alguns objetivos. O primeiro é resolver o nosso problema de infraestrutura. Então, nós estamos com um programa de ter uma pista de atletismo por Estado, em cada capital. É o mínimo necessário para que a gente possa ter os atletas se desenvolvendo, um caminho para o atleta se desenvolver no atletismo. E, em parceria com o Ministério da Educação, nós temos um programa O Atleta na Escola, que visa justamente isso que você disse, a introdução do atletismo com os professores de educação física na escola, para que a gente possa criar aí um sistema de desenvolvimento, de criação de talentos, né, a partir da escola até os times brasileiros principais, até o rendimento. Você tem mais uma pergunta a fazer para o secretário Ricardo Leiser? Então, Ricardo, é o seguinte, em Mato Grosso foram construídos alguns centros de treinamento que ainda estão fechados, foram construídos para a Copa. E existe, assim, uma grande cobrança da sociedade, inclusive do setor de atletismo, para que eles possam ser liberados para esses treinamentos. É verdade. Nós, inclusive, estamos com uma parceria com a Federal de Mato Grosso, para que uma dessas instalações possa ser finalizada a pista, né, e esse ano nós vamos fazer essa liberação de recursos para que, especificamente para o atletismo, a gente tenha no Mato Grosso essa possibilidade de fazer esse treinamento e esse desenvolvimento. Eu acho que nós vamos ter, ao final de 2016, em torno de 50 pistas funcionando, né, uma delas vai ser em Cuiabá, e aí eu acho que a partir disso a gente vai ter um trabalho mais consistente, de base, espalhado para o Brasil, para que todas as nossas crianças, os nossos jovens, as nossas jovens, possam se dedicar ao atletismo. Muito obrigado você, Elisângela, pela participação aqui no nosso programa Brasil em Pauta. Secretário, nós podemos falar, especificamente, de um legado esportivo da participação do Brasil nesses eventos, e esse legado seria, no caso dos Jogos do Rio de 2016, somente para o Rio de Janeiro? Não, Roberto, a pergunta realmente ela é muito importante, né, o legado é aquilo que a gente fala que fica do evento, né, o evento tem um período determinado, uma competição, o mundo inteiro vai ver os seus atletas competindo no Brasil, isso é muito importante, importante para a promoção turística, promoção do país, mas tem aquelas coisas que tem que ficar para o longo prazo, tem que ficar para depois dos Jogos. E o Ministério do Esporte tem, por determinação da Presidente Dilma Rousseff, esse foco no legado esportivo. E aí ele tem algumas características. Primeiro, ele é nacional. Como nós falamos do programa de pistas de atletismo, nós temos investimentos em todos os estados brasileiros para criar essa infraestrutura. Um dos problemas sérios do Brasil que a gente começa a superar com os Jogos Olímpicos é a da infraestrutura. infraestrutura de quadras, pistas de atletismo, de piscinas, e nós estamos espalhando isso por todo o Brasil. Desde o Centro Olímpico do Nordeste em Fortaleza, ao Centro Paralímpico em São Paulo, a pista que nós inauguramos em São Luís do Maranhão ou em Porto Alegre. Então, esse legado, ele é nacional. E ele não é só de infraestrutura. Ele tem um legado também no esporte de conhecimento. Hoje, nossos atletas, eles têm apoio de equipes multidisciplinares, Então, psicólogo do esporte, médico do esporte, nutricionista. Porque o esporte vai se tornando uma indústria cada vez mais sofisticada. E nós vamos dar ao atleta brasileiro a mesma condição que os atletas têm nos Estados Unidos, na China, na Austrália, na Espanha, para que ele possa competir em igualdade de competições. Então, esse apoio ao atleta também vai ser um dos grandes legados que nós vamos ter dos Jogos Olímpicos e dos Jogos Paralímpicos no Rio ano que vem. Então, é um legado nacional, é um legado de infraestrutura e é um legado de metodologia, vamos dizer assim, de como trabalhar a preparação e a formação dos nossos atletas. Ou seja, o evento em si é a concretização de todo esse trabalho. Isso, o evento, ele é uma parte disso, uma parte importante, uma parte mais visível para o público. Mas o que vai ficar no longo prazo, a gente vai depois ter notícia disso na Olimpíada 2020, na Olimpíada 2024, quando esses jovens que se beneficiaram, por exemplo, dessa pista que nós falamos em Mato Grosso, vão ter a chance de aprender a praticar o esporte, se desenvolver e depois até começar a ganhar competições internacionais. Muito bom, secretário. Nós vamos agora para o Rio de Janeiro. Vamos conversar com a rádio Rio de Janeiro 1400 AM. É Marcelo José que vai fazer a pergunta ao senhor. Olá, Marcelo. Bom dia a você. Olá, bom dia, Roberto. Bom dia, secretário. É um prazer sempre participar do programa. Eu estava ouvindo aí sobre os legados, né? Há muita expectativa em relação ao legado, né? Que a Olimpíada vai trazer, vai deixar aqui para o Rio de Janeiro. Marcelo, bom dia. Bom dia a todos os nossos amigos do Rio de Janeiro. Olha, Marcelo, nós não temos nenhuma preocupação quanto a isso. Nós tivemos reuniões com a presidente Dilma e o orçamento do Ministério do Esporte para a preparação para os Jogos Olimpos e para a preparação de atletas, ele está não só preservado, como ele é um dos maiores da história. Então, 2013, 2014, 2015, o Ministério do Esporte tem batido recordes de investimento, tanto no programa Bolsa Atleta quanto nos programas com as confederações, que são os programas que dão suporte, né? Esse suporte de médico, de fisioterapeuta, a possibilidade de treinar no exterior. Então, a gente não teve nenhum corte e temos a garantia, tanto da presidente quanto do ministro da Fazenda, de que o nosso orçamento vai ser preservado. E essa reta final, que é uma reta de muito detalhe, né, Marcelo? É a hora que realmente não pode falhar. Você sabe que a diferença entre uma medalha ou uma final é um centésimo de segundo. Então, a gente não pode falhar realmente nessa preparação e a gente tem todos os recursos aí disponíveis para fazer essa preparação nessa última reta final. Marcelo José, o que mais você gostaria de perguntar ao secretário Ricardo Leiser? É, Roberto, eu queria perguntar ao secretário sobre o Plano Brasil Medalhas, né? Já houve um avanço muito grande, né, em relação às competições que estão se sucedendo, né? Hoje nós já somos a terceira força pan-americana, um alvo que, uma meta que há 20 anos era impossível, né, a gente imaginar, né? Então, há um incentivo, né, por parte do governo em relação à conquista de resultados. Isso é muito importante para o nosso esporte, né? Contratação, né, de técnicos, equipes, compra de equipamentos, né, também viagens para treinamentos. A gente percebe que há um incentivo, né, do governo federal em relação a esse lado, né, essa questão da preparação, né? Quais são os critérios secretários que o governo vai ter, né, para fazer esses procedimentos? Marcelo, os critérios são muito claros, né? Primeiro, no Plano Brasil Medalha, nós não escolhemos modalidade, é um programa absolutamente técnico, ou seja, você precisa estar, o atleta precisa estar entre os 20 primeiros no ranking mundial. Esse é o primeiro critério, é um critério objetivo. E tem um segundo critério, que é um critério subjetivo, que o Ministério do Esporte, o Comitê Olímpico Brasileiro ou o Comitê Paralímpico, junto com a Confederação, Confederação de Esporto Aquático, de Atletismo, fazem uma avaliação da chance desse atleta, que está entre os 20 primeiros, ganhar uma medalha olímpica. E aí é feita essa decisão de investimento. O fato da gente não ter uma escolha a priori de quais são as modalidades, é que permitiu que agora em Toronto a gente visse o tênis de mesa, o handball, a canoagem, né, esportes que não são tão conhecidos, o badminton fazendo finais, num elevado nível técnico, porque nós demos essa condição para esses esportes que não são tão conhecidos. Você sabe, Marcelo, véspera de Olimpíada, várias empresas, às vezes até governos, eles tentam se apropriar de medalhas, né, então você escolhe, olha, o atleta tal é favorito, é uma medalha de ouro, então vou apoiar porque aí eu vou dizer que eu apoiei. Governo federal não, nós temos um programa de longo prazo, nós apostamos naqueles que ninguém imaginava que podia ser campeão, como a canoagem, como o handball, que foi campeão mundial feminino, né, então nós demos condição, mas quem tinha uma prática consistente de esporte a se desenvolver, a competir no exterior, a ter os equipamentos, a ter essa equipe multidisciplinar, e aí chegar em boas condições para os Jogos Pan-Americanos e para os Jogos Olímpicos. Um fato interessante, secretário, que o próprio atleta, ele também sinaliza para essa política pública, que ele tem um grande potencial, não é mesmo? Perfeito, Roberto. A autonomia do atleta também, né, através do programa Bolsa Pódio, que está junto do Plano Brasil Medalhas, e do próprio Bolsa Atleta, nós deixamos recursos direto ao atleta. Então o atleta, ele pode decidir o que ele faz com aquele recurso. Às vezes ele quer comprar um tênis novo, às vezes uma competição que ele não estava escalado para ir, ele junta aquele dinheiro. Às vezes a confederação contratou um técnico, um médico, um nutricionista, mas ele acha que tem que ter um psicólogo. Então ele fica mais dono da sua carreira, a gente dá aí uma condição de uma autonomia maior do atleta. Isso é muito importante. É verdade. Tivemos a participação do Marcelo José, da Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, e agora vamos a São Paulo. Nós vamos conversar com o Maurílio Romano, da Rádio 79 AM, de Ribeirão Preto. O Maurílio está ao vivo com o seu programa. Não é isso mesmo, Maurílio? Bom dia a você. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. O secretário, hoje o atleta pode buscar ainda outros patrocínios? Pode, Maurílio. É uma pergunta muito interessante e pertinente. Há alguns anos atrás havia uma restrição legal a que o atleta que estivesse participando do Bolso Atleta pudesse receber um patrocínio. O que o Ministério do Esporte avaliou e aí nós sugerimos uma mudança de legislação que foi acatada, o Congresso Nacional alterou? O patrocínio é uma coisa muito instável. Em anos de competição, você tem, então, anos de Jogos Olímpicos, os patrocínios crescem. Acabam os Jogos Olímpicos, os patrocínios privados desaparecem. O atleta ganha a medalha de ouro, vários patrocinadores vão atrás. O atleta perde a medalha de ouro, todos os patrocinadores vão embora. Isso não ajuda muito o esporte, né? Porque, na verdade, é quando você antecede muito a competição que você tem que investir. Às vésperas já não há muito o que fazer que não seja uma manutenção. Eu preciso investir três, quatro anos antes dos Jogos Olímpicos para ter uma condição de chegar nos Jogos Olímpicos com o atleta em forma. Por mais que essa reta final de detalhes eu tenha que fazer, mas eu não faço em um ano uma medalha olímpica, né? Então, essa questão do patrocínio, hoje, ela é totalmente aberta, é possível acumular. Por causa disso, ele não é estável. Não existe um patrocínio ao atleta que dure o ciclo olímpico, que dure quatro anos. Maurílio Romano, mais alguma pergunta ao secretário Ricardo Leisa? Sim, mais uma. Só, secretário, o que podemos esperar para os Jogos Olímpicos do ano que vem com relação ao número de medalhas? Maurílio, pela primeira vez, o Brasil tem uma meta clara, né? Qual a nossa meta? É estar entre os dez primeiros no quadro de medalhas, no critério quantidade de medalhas. Por que quantidade de medalhas? Porque a cor da medalha, se ela é ouro, prato ou bronze, é uma questão da competição, do último segundo, do desempenho esportivo seu ou do seu concorrente. Você fazer uma final ou buscar uma medalha é uma coisa mais fácil da gente mensurar em termos de política pública, né? Então, para atingir essa meta, historicamente, seriam quantas medalhas? Seria algo entre 20, 13 e 30 medalhas. Foi isso que nos últimos Jogos garantiu esse décimo lugar. Então, a gente estima aí que entre 25 e 27 medalhas deve garantir essa meta no Rio no ano que vem. Muito obrigado, Maurílio Romano, pela sua participação aqui no programa Brasil em Pauta. Temos sempre à disposição. Lembramos a quem está acompanhando o programa que o áudio desta entrevista vai ser disponibilizado ainda hoje na página da EBC na internet. Anote aí o endereço. Até o final do dia você pode ter acesso a esse conteúdo. É o www.serviços.ebc.com.br Nós estamos entrevistando hoje o secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser. Secretário, o senhor fez um comentário bastante interessante agora a respeito dessa política de investimentos que prepara para o resultado e não apenas privilegia o atleta que já está, digamos assim, consagrado ou alcançando um excelente desempenho. Isso é importante até para a mudança da cultura de incentivo ao esporte no país, pensando também nos patrocínios privados? Com certeza o Brasil, comparado com economias semelhantes, ele ainda deixa a desejar no investimento privado. A participação das empresas brasileiras no financiamento do esporte ainda é muito pequena, diferente, por exemplo, do que acontece nos Estados Unidos, na própria Europa. A gente precisa melhorar isso, a gente precisa ajudar as empresas a entenderem esse potencial e essa necessidade de investir corriqueiramente, cotidianamente, como uma política de comunicação, de marketing das empresas privadas. Isso dá certo no exterior e tem tudo para dar certo no Brasil também. Ótimo. E, secretário, agora nós vamos ao Rio Grande do Sul. Nós vamos ouvir Tales Armiliato, da Rádio São Francisco AM, que faz a pergunta assim, ó. Bom dia, Tales. Bom dia, bom dia, amigos, bom dia também ao secretário. Tudo bem, secretário? Bom dia, Tales. Bom dia aos amigos de Caxias do Sul e de todo o Rio Grande. Pois é, nós falamos aqui de Caxias do Sul, o senhor deve conhecer, na Serra Gaúcha, que é um dos municípios, como outros no Brasil, com mais de 500 mil habitantes, e que lutam pela construção, por exemplo, de um ginásio poliesportivo que chegaria, em meados de cursos, pela prefeitura, 18 milhões. E a própria prefeitura de Caxias, juntamente com a União, tem lutado também por parcerias, para que ele saia esse projeto do papel. Enfim, parcerias público-privadas, né, o que o governo Dilma tem falado muito nesse sentido. Bom, o ginásio é a pergunta de fundo. O que eu diria é que todas essas colocações estariam ajudando o esporte de alto rendimento, e também questões como Olimpíadas, que temos pela frente, na preparação de novos atletas, e no surgimento de novas figuras esportivas que possam aí trazer através do esporte e buscar a dignidade como cidadãos, e enfim, o que o Brasil precisa. O que o governo tem feito nesse sentido, e de modo especial, justamente em parcerias com municípios como Caxias do Sul, no sentido de concretizar essas ideias. Desejar muito obrigado por essa participação. Eu que agradeço, Thales. Você tem razão. Hoje, um dos problemas do Brasil, que é um país continental, é essa infraestrutura, essa condição em todos os municípios para que a gente possa ter a prática do esporte. Com o passar do tempo, a nossa infraestrutura foi envelhecendo, e as regras dos esportes foram mudando, ou a capacidade das pessoas. Então, por exemplo, achar uma quadra que seja 20 por 40 para a prática oficial do handball ou do futsal, muitas cidades hoje não têm. A altura mínima para o vôleibol, para a prática do vôleibol, 12, 13 metros de pé direito, que é bastante alto, poucos ginásios têm essa condição de prática. E é importante que essa condição de infraestrutura aconteça não só para o esporte profissional, é importante que a nossa base, os nossos estudantes tenham condição de fazer essa prática de maneira mais formal. O que nós temos feito? Alguns investimentos no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento. Então, a gente tem o Centro de Iniciação em Esporte, que é esse ginásio mais comunitário, que nós estamos construindo quase 260 pelo Brasil, que vai dar um primeiro avanço nessa superação dessa nossa condição da infraestrutura, mas também trabalhando com a lei de incentivo para projetos maiores, como esse de Caxias do Sul, que é um projeto belíssimo, eu conheço, é um projeto importante. Caxias tem uma tradição esportiva grande, muitos atletas de seleção, e merece, precisa desse equipamento. Então, nós trabalhamos esse ano na renovação da lei de incentivo, que ela vence esse ano. Ela está aqui na chamada MP do futebol, pronto para fazer essa prorrogação. O presidente Dilma orientou o ministro Jorge Hilton que fosse um dos primeiros trabalhos dele fosse se dedicar a essa renovação, para que a gente possa convencer o setor privado a nos ajudar a levantar essa infraestrutura. Porque hoje, para a liga de basquete, para a superliga de vôlei, para a liga de futsal, para a própria liga de handball, nós precisamos dessa infraestrutura, principalmente nessas cidades de porte médio, como Caxias. Um abraço a todos, e nos colocamos sempre à disposição, porque, através do diálogo, a gente constrói novos debates, uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Bom dia a todos. Bom dia, Thales. Muito obrigado, Thales Armiliato, da Rádio São Francisco de Caxias do Sul. E do Rio Grande do Sul, nós vamos agora para Minas Gerais. A rádio Emboabas, de São João Del Rey, vai participar aqui do programa Brasil em Pauta. Quem faz a pergunta ao secretário é Frederico Mesquita. Olá, Frederico. Muito bom dia a você. Muito bom dia a você também. Prazer em participar mais uma vez aqui do Brasil em Pauta, esse programa extremamente conceituado. Secretário, Ricardo Leis, era um prazer falar com o senhor. Eu queria mais do que nunca, aqui, trazendo um pouco para a nossa região, de São João Del Rey, uma cidade com 90 mil habitantes, falando também, ressaltando a fala do ministro do esporte também, com relação à importância do desenvolvimento do esporte educacional. Eu queria que o senhor falasse um pouco mais, para interar todos nós, nossos ouvintes, sobre um pouco mais desse programa. E como fazer com que atletas aqui, incentivar atletas de municípios, como São João Del Rey e dos interiores do Brasil, a buscarem esse Bolsa Atleta, e não ter uma visão de que é exatamente para um atleta de rendimento, um atleta que já está aí, já num patamar bem mais avançado, secretário. Pois é, Frederico, esses são os desafios do Brasil, são os grandes desafios estratégicos, que é levar essa prática esportiva para a escola, para a escola em todo o Brasil, com qualidade, para permitir, não só essa parte esportiva, mas você trazer a saúde das pessoas. Hoje você sabe que a obesidade, por exemplo, é uma doença de países ricos. O Brasil hoje convive cada vez menos com a desnutrição, com as doenças pobres, e cada vez mais com as doenças ligadas aos países ricos, a riqueza, que é a obesidade, o sedentarismo, que estão associados à má alimentação, e à falta de prática esportiva. Para que a gente possa superar isso, é importante que haja uma conscientização desde a escola, e um costume das pessoas de fazer a prática esportiva, não necessariamente o esporte de alto rendimento, não necessariamente fazer a competição. Nós temos trabalhado com o MEC, por exemplo, o Atleta na Escola, com o Mais Educação, que são os programas mais abrangentes do governo federal, de apoio aos municípios. Mas o que eu acho, Frederico, é que a gente ainda tem um passo muito grande, que é convencer os gestores estaduais, e os gestores municipais, sobre a importância do esporte. Eu acho que no Brasil, ainda há um protagonismo muito grande do governo federal, e do Ministério do Esporte, quanto a política pública de esporte. Nós ainda precisamos que o prefeito, que o governador, se preocupem com esporte, tenha secretaria, nem todas as cidades têm secretarias de esporte, nem todos os estados têm secretarias de esporte, nem sempre a Secretaria de Educação, o diretor da escola, está preocupado com esporte. Então, essa é uma grande batalha, que nós vamos travar, para que o esporte tenha uma maior centralidade, enquanto política pública, e aí a gente possa entrar com mais força, nessas redes de educação, muitas vezes nas redes da saúde, observando não só o lado esportivo, propriamente dito, mas o lado educacional, e o lado de saúde, que o esporte tem um impacto fundamental, muito importante. Mas, a gente já tem destaques consideráveis, secretário Ricardo, com relação a resultados, do Bolsa Atleta, de atletas que já se destacam hoje no cenário, ou que já estão, assim, em fase de formação, para que sejam futuros atletas, e que possam até, nas Olimpíadas, já nos mostrar resultados, com relação ao Bolsa Atleta? Sem dúvida, Frederico. A nossa certeza, a certeza do ministro Jorge Hilton, da presidente Dilma, sobre a importância da política pública do esporte, ela já está comprovada por esses resultados. Se a gente olhar, por exemplo, o caso do Isaquias Queiroz, que veio da canoagem, ele veio de um programa social nosso, de um programa de esporte educacional, como você falou, no interior da Bahia, começou a competir a canoagem, até ser hoje bicampeão mundial, e com apoio do Bolsa Atleta. Outros casos, por exemplo, em Londres, em 2012, a Sara Menezes ganhou no judô, uma medalha de ouro, ela é bolsista desde os 16 anos, Então, o que acontece? Há uma contradição na vida dos atletas, quando ele começa a chegar com 18, 19 anos, aquela contradição entre insistir no esporte, ou ir para a faculdade, ou entrar no mercado de trabalho, ou constituir família, o que o Bolsa Atleta permite? Ele permite que ele continue no esporte, que ele faça um investimento no esporte. Então, havia um problema muito grande no Brasil de perder os atletas com 18, 19 anos, perder para o mercado de trabalho, perder para o estudo, e o Bolsa Atleta, ele permitiu que toda uma geração pudesse continuar no esporte. Então, hoje, nos resultados do Panamericano de Toronto, já nos resultados dos Jogos Olímpicos, a gente viu a importância do Bolsa Atleta, e já viu alguns atletas, inclusive, que foram formados para o programa sociais do Ministério do Esporte, apoiados pelo Bolsa Atleta, chegarem no topo do pódio. No tiro com arco, outra modalidade que nós não temos, grande tradição, o Marcos Vinícius, começou a treinar no nosso centro, em Maricá, no Rio de Janeiro, com três anos e pouco, ele estava disputando finais da Copa do Mundo de tiro com arco, com 16 anos, quer dizer, muito rapidamente. Então, Frederico, a nossa avaliação é muito positiva desse resultado. Nós, em menos de 10 anos, completamos 10 anos agora o Bolsa Atleta, mas em menos de 10 anos, a gente já começou a ver medalhas olímpicas, medalhas pan-americanas, vindo do programa. Muito obrigado, Frederico Mesquita, da Rádio Emboabas, São João Del Rey, pela participação aqui no programa Brasil em Pauta, que tem a realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Nosso convidado de hoje é o secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser. E de Minas Gerais nós voltamos à região sul. Vamos agora, secretário, à Santa Catarina. A Rádio Clube de Blumenau, a AM participa aqui com o Charles. Olá, Charles, bom dia a você. Pois é, dessa vez, né, meus amigos, quem participa por aqui é a Tamara Caroline. Para a gente aqui da Rádio Clube de Blumenau, é um prazer, mais uma vez, contribuir aí com a programação que tem esse tema tão importante que é o esporte, né, gente? Muito bom dia a todos, bom dia também ao nosso secretário, Ricardo Leiser. E a gente destaca, né, antes de fazer a pergunta, que Santa Catarina é referência, né, em uma das competições aí mais importantes nas modalidades aí amadoras, né, como ginástica, atletismo, marcha atlética, enfim, né, outras modalidades além do futebol, né. A gente vai para a nossa 55ª edição dos Jogos Abertos e a gente se orgulha muito, viu, o secretário dos nossos atletas. A gente teve a Jéssica Maier, que é aqui de uma cidade próxima da onde a gente fala de Blumenau, que é Timbó. Ela foi medalhista ao ouro agora no Panho de Toronto. E, realmente, a gente observa também aqui em Blumenau a importância desse benefício do Bolsa Atleta, que aqui na nossa cidade, em específico, foi ampliado agora para 12 meses. A gente conseguiu ter mais recursos para incentivar esses nossos atletas. A nossa pergunta para o senhor é que tipo, né, de investimento, quais são os projetos, quais são as ideias aí do governo federal para que a gente possa incentivar também essas outras modalidades do esporte amador e que a gente tem muitos talentos aqui em Santa Catarina. Muito bem, Tamara. A gente sempre fala que se o Brasil tivesse a mesma vocação esportiva de Santa Catarina, nós estaremos disputando ali o topo da tabela, porque, realmente, Santa Catarina tem um estado pequeno, tem uma tradição, tem uma quantidade de atletas, uma participação no JASC, como você falou, no Parajas, que é fenomenal, né, é um exemplo para o Brasil. Em Blumenau, né, nós temos o SESI aí em Blumenau, um grande parceiro do Ministério do Esporte, casa do nosso handball, né, e de algumas outras modalidades de investimento do Ministério. Nós temos aí várias ações, né, Tamara, como a gente já falou um pouquinho do investimento em estrutura, nós já falamos um pouquinho de Bolsa Atleta, já falamos um pouquinho desses serviços ao atleta, mas o que a gente tem falado um pouco também é do apoio à vocação esportiva que algumas cidades, algumas regiões têm, né. Por exemplo, foi mencionado para Tamara Timboca, a terra da nossa marcha atlética, né, é uma referência nacional, como hoje Maricá é com tiro com arco. Então a gente tem um trabalho hoje em termos de algumas modalidades de incentivar essas vocações regionais também, para permitir que todas as regiões, todas as cidades possam ter o seu destaque. Às vezes a cidade fala, ah, eu quero ter uma prática de natação ou de vôlei, mas às vezes é mais difícil você ter a competição com o grande centro. E às vezes você foca, né, como no caso da marcha atlética, como no caso do badminton, no caso do tênis de mesa, no caso do tiro com arco, e você a partir de um atleta de renome, de um clube, você faz um desenvolvimento daquela modalidade a partir daquela vocação. É um exemplo de algum, de um tipo de ação que a gente tem desenvolvido que é muito interessante para os estados, porque diz, olha, mesmo uma cidade pequena, de porte médio, pode de repente ser uma das referências nacionais para uma prática esportiva. Esses recursos que o senhor diz, né, que o Ministério do Esporte e por meio do governo federal pretende investir com esses muitos projetos, também pode dar subsídio e auxiliar nesse sentido? Sim, Tamara. Nós temos uma diretiva aqui no governo federal que todo tipo de investimento que a gente faz para o esporte olímpico, a gente faz para o parolímpico. Então, para o Ministério do Esporte, todos são atletas e a gente trabalha para que todos tenham as mesmas condições. Muito obrigado, Tamara Caroline, da Rádio Clube de Blumenau pela participação aqui no programa Brasil em Pauta e com esta emissora nós encerramos o programa de hoje. Lembrando, àqueles que nos acompanham, que o conteúdo desta entrevista com o secretário executivo do Ministério do Esporte, Ricardo Leiser, vai ser disponibilizado ainda hoje em nossa página na internet. Anote aí www.serviços.ebc.com.br E você pode ainda ver ou rever esta entrevista pelo YouTube. O nosso endereço é youtube.com.br A entrevista vai ser disponibilizada também hoje. Secretário Ricardo Leiser, muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço, Roberto, o espaço, a chance de falar aí com todo o Brasil e vamos torcer, né? Reta final para os Jogos Olímpicos, para os Jogos Parolímpicos, vamos torcer pelos nossos atletas. Isso mesmo. E obrigado a todos que participaram aqui conosco pelo rádio, pela TV e esperamos você na próxima edição do Brasil em Pauta. Até lá!